Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é, nesta hora da misericórdia chegamos até você através do sistema Canção Nova de Comunicação, que alegria rezarmos juntos, que alegria chegar até você e saber que você já está aí, ligadinho conosco para rezarmos o texto da misericórdia e também a Santa Missa rezando pelas famílias, nós queremos nessa hora chegar com alegria e esperança ao seu coração, nós queremos que os raios de sangue e água que jorraram do coração de Jesus, possam chegar até você e até a sua família, vamos juntos nessa hora com o nosso querido Padre Alex, sua bênção Padre Alex, Deus abençoe Dani, que bênção estarmos reunidos nessa segunda-feira, graças a Deus, com um povo maravilhoso aqui no santuário, boa tarde minha gente, que bênção você em casa e Dani, já queria aqui dizer duas coisas, uma, o número do diário, 576 e uma outra que eu estava com uma vontade assim Dani, de falar porque depois que aconteceu esse fato, eu não vim aqui no texto da misericórdia, não estive celebrando aqui na televisão, mas que foi a maravilha dos 107%, oh Padre isso mesmo, vamos aplaudir a graça de Deus, que surpresa maravilhosa, que a gente rezou quinta-feira juntos lá no rincão, quinta-feira a gente estava 98%, a gente ficou ali naquela alegria, na expectativa, atendendo telefone também e depois na sexta-feira saiu o resultado, mas eu não sei se a Dani rezou na sexta, mas que bênção, agradecer de fato, de coração aos sócios evangelizadores, claro, em primeiro lugar a Deus, mas que também fazemos nós essa família maravilhosa, essa companhia de pesca, como o Padre Jonas gostava de dizer, uns vão pescar, outros cuidam dos peixes, tem gente que patrocina também a pescaria, então, que bom, Deus lhe pague por essa grande alegria que nós todos tivemos, a família Canção Nova toda vibrou bastante. Foi mesmo Padre, olha que alegria tão grande, e nesse texto nós já rezamos pelos nossos sócios evangelizadores, nós já apresentamos aqui cada um que contribuiu com a Canção Nova neste mês, nós já agradecemos por aqueles que já estão contribuindo com o mês de Fevereiro, o mês de Fevereiro é um pouco desafiador Padre, porque são menos dias, mas nós confiamos na infinita misericórdia do Senhor, e nós confiamos que você vai contribuir com a Canção Nova na medida daquilo que você pode, para juntos chegarmos ao 100%, é mês a mês, é luta a luta, é tempo a tempo, nós estamos ali, mais uma vez queremos convidar você para ajudar a Canção Nova, manter esse sistema Canção Nova no ar, nós não temos propagandas comerciais, vocês já observaram que não tem nenhum comercial patrocinando, aqui é o sócio evangelizador que patrocina, é o sócio evangelizador que mantém a nossa TV no ar, então por isso, nosso Deus lhe pague, por isso nós já estamos aqui, com você lá no nosso coração, não é nós que, até antes mesmo de morar aqui também missionários, a gente também vibrava muito lá fora, isso mesmo, e agora também, vivendo aqui, nos alegramos, porque é o cuidado de Deus, não só conosco, é com a salvação das almas, suscita meios de como isso acontecer, mas também, quantas pessoas vão aprendendo, conhecendo assim a Canção Nova ajudando, vão aprendendo também, a viver da providência de Deus, também confiam mais em Deus, percebem que Deus, como disse, cuida dos pássaros, como não vai cuidar dos seus filhos, então aprendemos a ir nos abandonando assim, nas mãos de Deus, que de fato nos sustenta todos os dias, não é só a providência material, é a condução da nossa vida, está nas mãos de Deus, isso mesmo, a condução da nossa vida está nas mãos de Deus, nós vamos apresentar agora então, as intenções, vocês trouxeram intenções para o terço? Então vamos apresentar aqui com grande confiança, porque eu sempre falo isso, a dinâmica da misericórdia, ela passa pela confiança, quanto mais confiar, tanto mais receberás, é a palavra de Jesus, então acontece isso, tanto mais você se entregar, tanto mais você se lançar com confiança, tanto mais você receberá, então vamos lá com um coração cheio de confiança apresentar as intenções, nós rezamos pela cura do câncer de Miguel e Cosme, são os votos dos irmãos carmelitas, mensageiros do Espírito Santo que passaram por aqui, dona Yolanda Gomes, de Minas Gerais, 94 anos, ela teve três AVCs, mas reza o texto da misericórdia que esteve aqui no dia 2, 3 e 4 de fevereiro, me chamo Lourdes, então nosso abraço para a dona Yolanda Gomes, a Lourdes que deixou aqui, pelo aniversário de Miguel Rodrigues, fez dois anos no dia 3, é do Rio de Janeiro, está acompanhando de casa, Edi e Aldo, ambos na UTI, no Paraná, nós rezamos e pedindo ao Senhor sua infinita misericórdia, pedimos oração pela família e pela fraternidade, filhos de Maria, é Rafaela, Allen, Alice de João Molevade, Minas Gerais e um abraço, um beijo para Maria do Rosário e Margarida, também de Taubaté, estamos em cinco pessoas, eu rezo pelo meu neto Davi, que ele cresça em graça e sabedoria, então nós pedimos por ele, Sueli e Perivaldo de Jundiaí, viemos agradecer a graça alcançada do esposo, oração por Dalila, que está na UTI, também pela recuperação de Osvaldo, nós apresentamos aqui, oração por todas as catequistas de Pompeia, São Paulo, por uma graça alcançada, Rose de Pompeia, São Paulo, orações por uma cirurgia, Alessandra Almeida de Resende, Rio de Janeiro, vai passar por uma cirurgia na coluna, nós pedimos a Jesus, a sua infinita misericórdia na vida dela, quero apresentar aqui todas as intenções, junto com os meus pedidos, veio aqui a Deise Larsos, coloco aqui na gota da misericórdia, a vida dela, da Débora, irmã dela, todos os pedidos que eu estou trazendo aqui para a gota da misericórdia, quero mandar um grande abraço apertado para Dona Ocione, Dona Ocione, ela é da cidade de Governador Valadares, Minas Gerais, também colocaram o texto da misericórdia, todos aqueles que estão pedindo aqui, deixa eu ver se tem mais algum nome que eu vou apresentar aqui nesse momento, essa cartinha aqui, nós apresentamos, é hora da misericórdia, é a nossa hora de graça, é a nossa hora especial e com o coração muito aberto e confiante na misericórdia do Senhor, nós apresentamos todos os pedidos aqui ó, na gota da misericórdia, não é Padre Alex? Isso mesmo, porque é hora de confiança, quanto mais confiares em mim, tanto mais receberás. A Dani então estava dizendo isso e de fato né, é um exercício nosso de abrir o coração o máximo que a gente pode para receber as graças de Deus que são muito maiores do que inclusive a gente pode pedir, porque Deus é generoso né, a gente tem Santo Agostinho falando disso assim que a oração é como se fosse um exercício de abrir um saco para receber né, o que Deus quer dar, então às vezes até demora em nos dar para que a gente reze e vá abrindo o coração, abrindo o coração para receber o que Ele dá, o que Ele tem para dar, porque é mais do que a gente espera e é mais ou menos quando você vai derramar uma coisa né, sei lá, arroz, feijão num saco e transborda né, cai pra fora, o nosso coração não consegue abarcar tudo que Deus quer nos dar, mas é bom ter o coração aberto, porque ao menos alguma coisa fica né, e essa abertura é o exercício da oração, então nós queremos viver isso agora meditando o diário de Santa Faustina, é uma oração, já é hora da misericórdia, já é preparação, já é abertura para Deus e para depois suplicarmos também a própria graça na qual meditamos, diz assim o número 576, o Padre Evandro meditou 575 na sexta, vamos continuar, diz assim, ó Santíssima Trindade, Deus Eterno, o meu Espírito submerge na vossa beleza, diante de vós os séculos nada são, pois sois sempre o mesmo, ó como é grande a vossa majestade Jesus, qual a razão porque ocultais a vossa majestade, porque abandonastes o trono do céu e habitais entre nós, respondeu-me o Senhor, que ela está questionando aqui né, a majestade dele oculta, qual a razão de ter se ocultado, abandonado o trono do céu e vindo até nós, é a encarnação, embora Deus tenha permanecido unido a Trindade sempre o verbo né, aí diz assim, respondeu-me o Senhor, minha filha, foi o amor que me trouxe e o amor me retém, minha filha, se soubesses que grande mérito e recompensa tem um só ato de amor puro para comigo, morrerias de alegria, digo-te isso para que te unas continuamente comigo pelo amor, porque é esse o objetivo da vida da tua alma, esse ato consiste em um ato de vontade, fica sabendo que a alma pura é humilde, quando te rebaixas e te aniquilas diante de minha majestade, é então que te persigo com as minhas graças e utilizo a onipotência para te engrandecer, olha que coisas belas Jesus diz aqui, primeiro ele diz, cadê aqui, minha filha, foi o amor que me trouxe e o amor me retém, o que a gente chama de misericórdia, misericórdia é o amor de Deus, o amor que já existia na intimidade da trindade, pai, filho e espírito santo que se amavam, quando Deus se inclina para vir até nós, isso se chama misericórdia, é o amor misericordioso, porque entre o pai e o filho e o espírito santo que são iguais em santidade, em perfeição, não existe misericórdia, porque não existe também miséria, agora nós, em nós está a miséria, mas não só isso, está a dependência de Deus, Deus tem a existência em si mesmo, a subsistência em si mesmo, Deus é o único ser, nós dependemos de Deus para viver, para existir, mesmo que a gente não tivesse pecado, nós dependemos de Deus, e quando Deus se inclina, o ato de Deus nos criar, já é uma inclinação de Deus, já é misericórdia, porque quem de nós merece existir, merece respirar, merece viver, quem de nós mereceu conhecer a Deus, já é bom viver, muito melhor é conhecer a Deus, viver para Deus, viver em Deus, então veja, quando Deus está dizendo aqui, olha, foi o amor que me trouxe e o amor que me retém, então esse amor que vem até nós é misericórdia, e esse amor que me retém no sentido de travar uma relação de amor com Ele, o amor que nós temos para com Ele, Ele está falando disso, é a segunda coisa, a primeira coisa é misericórdia que vem até nós, amor que desce até nós misericórdia, segunda coisa, Ele vai falando aqui, Jesus vai dizendo que é o ato de amor, o ato de vontade, que o mantém ou retém, deixa nessa relação, porque o amor ele tem essa característica de nos unir, a pessoa ama o outro, ela viaja daqui para os Estados Unidos, para o Japão, para ver e para estar com o seu amado, você ama alguém, você quer ir lá, com certeza, muita gente diz assim, ah eu amo a canção nova, no sentido de que vive também nessa vida, você sai lá da sua casa e vem para cá, nós que a gente amava, mas claro, amando a Deus, a gente queria se unir a Deus, e a forma que nós entendemos dentro do carisma foi viver essa espiritualidade, mas todos nós, a gente ama, a gente atravessa os mares, minha mãe, minha mãe tinha medo de avião, e ela dizia, não, eu nunca, lá do Rio Grande do Norte, eu nunca vou lá, a senhora tem que ir visitar, não, não vou, nem na minha ordenação a senhora vem, não, não vou, não vou, não vou, mas como que uma mãe que ama um filho, um beijo para a senhora, viu se estiver assistindo a dona Antônia, que ama um filho, até o medo de avião, ficou para trás, porque quer se unir, minha mãe estava aqui, subiu essas escadinhas aqui, com as vestes sacerdotais, Deus está falando aqui, digo-te, cadê, diz aqui, minha filha, se soubesses que grande mérito e recompensa tem um só ato de amor puro para comigo, morreria de alegria, digo-te isso, para que te unas continuamente comigo pelo amor, unisse a Deus pelo amor, e por último fala aqui da humildade, que beleza né, Deus diz, eu persigo com as minhas graças a quem é humilde, então, nós não somos nada se Deus também não nos der essa capacidade de amá-lo, receber o seu amor e amar de volta, acho que como intenção especial nesse texto, pedir a Deus a graça de amá-lo, receber essa inclinação de Deus para conosco, que é o amor de Deus para nós, então ninguém pode pagar isso, ninguém pode dar isso, mas pedir a Ele, Senhor, se eu não consigo pagar esse amor, pelo menos que eu possa dar um dízimo desse amor né, pagar um pouco desse amor a Ti, então o Senhor nos dê essa graça, e esse amor que Ele derramou sobre nós, e o amor que Ele espera receber de nós, chama-se Espírito Santo, Espírito Santo, então, por esse texto, Deus nos dê o seu Espírito Santo, que é o amor de Deus ardendo em nós, amém, vamos pedir essa graça minha gente, eu me recordava enquanto o Padre falava, quando no Antigo Testamento dizia que Deus se entretinha com Moisés, né, esse amor que faz com que nós nos entretemos com o Senhor e Ele se enterte conosco, que coisa mais bonita, vamos pedir a graça do Espírito Santo, vamos ficar de pé, é bonito, mas ao mesmo tempo, é de nós vivermos, não é só de achar bonito, mas é de experimentar, que Deus nos dê a graça dessa união com o Senhor, assim como Santa Faustina tinha essa vida, com essa intimidade com Deus, tamanha, esse amor profundo, que Deus nos dê essa graça, nós rezamos esse texto apresentando as nossas famílias, cada uma das nossas famílias, quero rezar hoje pela minha tia Águida, que todos os dias está lá no Rio de Janeiro, rezando com a gente o texto da misericórdia, quero na pessoa dela apresentar toda a minha família, apresento também cada um de vocês, cada família aqui representada, apresento a nossa família Canção Nova, na pessoa do Herto, da Luzia, do Padre Wagner Ferreira, toda a comunidade de Canção Nova, rezamos pelas almas do purgatório, os agonizantes e aflitos desta hora, a conversão dos pecadores, a paz no mundo, e nós rezamos com toda a confiança. Vamos juntos, então, pedindo a Deus por todas essas intenções e a graça de receber o seu amor e amar de volta. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, Jesus, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso gentíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolarosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolarosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolarosa paixão. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue. A alma e a divindade de vosso gentíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolarosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolarosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolarosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolarosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolarosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, eterno Pai. Eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso gentíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolarosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolarosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolarosa paixão. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolarosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolarosa paixão. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade. de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Você pode apresentar os objetos de devoção para serem abençoados nesta hora. Água, sal, imagens, textos e demais objetos dedicados ao culto divino. Nós suplicamos de forma especial a benção de Deus sobre as nossas famílias. Você pode trazer ao coração a lembrança dos seus familiares. Aqueles que tanto precisam abrir o coração à graça de Deus. E nós pedimos, Senhor, que a Tua graça alcance. Especialmente aqueles que estão mais afastados, não Te conhecem. E podem, Senhor, estar vivendo comprometidos com o pecado. Nós pedimos a graça da conversão, da mudança de vida e do amor a Ti. Por intercessão, a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Misericórdia e Santa Faustina. Abençoe-vos o Deus rico em misericórdia. Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus. Como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Amém. Rezamos o texto da misericórdia. Vocês podem se sentar, por gentileza. Vocês que estão em casa, continuem ligadinhos conosco, porque além da Santa Missa, que vai começar em instantes, eu quero trazer um lindo testemunho que vem lá do Pará. Então, acompanhem, é um lindo testemunho. Mas hoje, Padre, eu comi bola aqui. Eu deixei o papel dos aniversariantes tão bonitinho que estava aqui, ajeitadinho, e eu deixei passar. Mas eu não vou deixar passar, não, porque eu vou falar ainda dos aniversariantes. Meu abraço para a Andresa, missionária que trabalha na presidência. A Cristiane, lá em Lavrinhas, a Cris Torres. Hoje é aniversário do Laersinda Micheline, trabalha aqui na nossa TV. Nosso abraço carinhoso. Hoje, 32 anos de casamento de Shirley e Rogério, de Belo Horizonte. Estão aqui? Isso, pode ficar de pé, vamos aplaudi-los. 32 anos de matrimônio, parabéns. Deus abençoe, que bom que vieram celebrar aqui com a gente. Agora tem 55 anos de matrimônio. Seu José e a Dona Maria Eline. Evelice? Evelice, por favor, fica de pé. 55 anos? Ô gente, passou do ouro. Vamos então aplaudir, que graça de Deus, que beleza. 55 anos e também, hoje padrão, cheio de aniversário com bastante tempo. 47 anos de matrimônio do Sebastião e da Eni. Está aqui? Opa, vamos aplaudi-los, que beleza. Falta só três para o ouro. A gente espera vocês aqui para celebrar o ouro com a gente aqui, viu? As bodas de ouro, que beleza. Aniversário de casamento também de Dário e Vera Lúcia. Estão aqui? Ou acompanham de casa? Estão aqui? É 58 anos? 58 anos, minha gente. Que maravilha. Uma salva de palmas mais uma vez. 58 anos. Passou do ouro. E o que tem mais tempo aqui no santuário hoje são vocês. Obrigada pela presença e o testemunho estando aqui. Mas nós saudamos também 45 anos da Rosângela José Luiz, em Barreiro, Minas Gerais. Estão acompanhando de casa. 61 anos do José Almeida. 29 anos de Bárbara. Avelina, 86 anos. E aniversário lá em São Lourenço, de Marta Flore. Hoje o Paulinho e a Edivane também fazem aniversário de casamento. 24 anos. Parabéns. Deus os abençoe. Então a nossa saudação carinhosa a todo esse povo querido. E também para a Romaria, Nossa Senhora Aparecida, de 47 pessoas que vieram de Maceió, Alagoas. Cadê o pessoal? Deus abençoe vocês. Muito bem-vindos. Dani, eu quero apresentar aqui os desenhos. Nós temos aqui dois desenhos de duas crianças. Uma já aqui adolescente, pré-adolescente. O José Davi. Ele disse que tem 9 anos e mora em Aracaju. E reza pela sua família. Ele está aqui? Está ali. Deus abençoe José Davi. Ele fez até uma escrita aqui de artista. De artista, padre. Pede pela sua família e também pede pela cura da sua alergia. Que Deus te abençoe, tá? E te livre dessa enfermidade. E também aqui, dizendo Jesus, eu confio em vós. Antônio e tem 13 anos. Está aqui, Antônio? Antônia, né? Está certa. Antônia e tem 13 anos. Ela diz assim, eu queria agradecer a viagem dos meus avós. Então, a Lloyd e Ney, não é isso? E de Chapada de Guimarães, Mato Grosso. Que Deus abençoe. E ainda diz, pela minha tia Diva, de BH. E meu pai, Alaí. E minha mãe, Vanesca. Está aqui. Recebemos, então, o seu desenho maravilhoso. Que coisa linda. Eu gosto de ver o desenho dessas crianças. Quando vierem para a Canção Nova, podem trazer. Deixar aqui no santuário. Ou se você quiser enviar para nós, pode enviar também. Com uma cartinha, não é? Pode enviar para nós. Que nós vamos ficar muito felizes em receber aqui. E o testemunho que eu quero contar é da Tamire Zaguiar. Cadê a Tamire Zaguiar? Está onde? Está ali a Tamire. Ô, Tamire, fica de pé você e a sua família. Porque esse testemunho eu achei lindo demais. Ela conta para nós o seguinte. Nós morávamos no interior do Pará. Em um lindo município chamado Quatipuru. Estamos hoje aqui, dia 5 de fevereiro, no dia em que nossa filha, Elara, completa 4 aninhos. E para agradecermos e testemunharmos a bondade e a misericórdia de Deus em nossas vidas. Acompanhamos o texto da Misericórdia na Canção Nova desde 2018. E em 2019, engravidei da minha segunda filha, a Maria Elara. Minha gestação foi tranquila. E no dia seguinte do nascimento dela, manchas amareladas começaram a se espalhar por todo o corpo. No segundo dia, só piorava a situação. Levamos ao hospital em uma cidade vizinha e depois de ser examinada, foi diagnosticada com um grau muito elevado de ecterícia. O médico ficou surpreso por estar muito alta e ainda conseguir mamar e chorar. Ele a encaminhou imediatamente para Belém, capital do nosso estado. Percorremos 165 quilômetros. E no percurso da nossa viagem, chorávamos muito, pois ela já não queria mais mamar. Meu esposo, em silêncio, pediu a misericórdia de Deus em intercessão de Santa Faustina, para que nossa filha sobrevivesse e sem apresentar nenhuma sequela. Em agradecimento, vínhamos à Canção Nova celebrar um dos seus aniversários. Chegando ao hospital, a médica pediu novamente os exames, observando o fato do meu sangue não ser compatível com o dela. E por isso, a causa da ecterícia. Ela ficou na fototerapia, na UTI, durante três dias, sem nenhuma melhora. A médica comunicou que era necessário a realização de um tratamento mais invasivo, para os casos como o dela, mais graves. Mas que não daria certeza da melhora, pois o tratamento poderia apresentar retardos e alterações cerebrais. Hoje estamos aqui festejando o seu aniversário de quatro aninhos. E para a honra e glória de nosso Senhor, nossa filha não apresenta nenhuma sequela. É uma menina muito inteligente e saudável. Somente agradecer a Jesus por estar sempre conosco. Vamos aplaudir, gente? Que beleza! Louvado seja Deus, obrigado pelo testemunho, obrigado por virem de longe e trazer para demonstrar a graça de Deus. Que bonito, né? Então você que está em casa, continue perseverando, persevere na oração, porque o Senhor tudo pode. Padre Alex, até amanhã com a graça de Deus. Até amanhã com a graça de Deus e o auxílio da Virgem Maria, a mãe da canção nova. Nós vamos ficando por aqui, proclamando a nossa confiança em Jesus. Jesus, eu confio em vós. Viva Jesus! Viva!